Música Artista plástico que retrata tão bem a natureza, flores e jardins na arte e sensibilidade de Pedro Pereira. Olá, prazer tê-lo aqui no Sintonia. Prazer é meu, muita honra. Como é que foi o filho de Pacifica que chegou aqui em Natal e se transformou nesse grande artista plástico? Ah, eu iniciei minha vida desde criança, com 77 anos de idade, para Natal, ainda com minha família, meu pai, minha mãe, seis irmãos, que não tinham nenhuma noção do que era ser arte, do que era a vida no meu geral. Passei a ter uma vida muito diferente do que tinha no interior na minha época. Mas quando você chegou aqui, foi que descobriu a arte ou já gostava ou aprendeu de forma até independente? Na escola, quando eu estudei, tinha muito, naquela época, nos anos 70, tinha muita coisa boa para a gente aprender com a arte. Sempre tinha um vínculo com a arte, não só para pintar, como para escrever, para conhecer poesia, conhecer artes plásticas, conhecer os artistas locais, brasileiros, universais. Então foi o contato através do colégio aqui em Natal que você descobriu, mas aprendeu de forma, digamos assim, teve professores ou teve alguém que inspirou? Tudo autodidata. Você foi autodidata. Nunca teve professor a me ensinar como é que fazia. Você foi mentalmente criando as minhas ideias e executando com papel, com lábio de cera, com lábio de plástico. Então, assim, o artista plástico já, de Pacífica que veio para cá, já veio o artista plástico, ou seja, já veio dentro de você. É, veio dentro de mim. Já trouxe da minha terra a natureza de lá, as flores campestres de lá, trouxe as paisagens do Agreste, sempre na minha mente, sempre na minha mente, sempre teve dentro de mim, sempre as artes como bandeira do mundo interior. Agora, como é que era o Pedro naquela época, década de 70, 80, assim, que descobriu a arte, que descobriu também poesias? Como é que surgiu esse Pedro? Foi assim, um garoto muito sapeca, muito travesso, muito brincalhão, muito divertido, muito aberto ao mundo. Um leque bem preso, bem amplo, nunca foi preso a nada, nem a droga, nem a desestima, nem a tabu, nem a nada. Sempre foi um garoto bem espontâneo, bem libertário, desde criança. E daí que surgiu o Pedro Peralta Pereira? O Pedro Peralta Pereira já veio depois, nos anos 80 já veio, quando eu fui surgir, quando eu entrei no mundo da arte de verdade, pela porta da frente, com o lançamento de um livro de poesia, chamado A Drutar pela Paz. Aí esse livro de poesia, qual era a temática, então? Era a poesia bem ligada à Nordeste, à seca, à cheia, ao amor, à terra, à poesia. Não tinha muito conhecimento da poesia, era a poesia inloca, a poesia do eu, não era o que eu pensava e escrevia. Não tinha formação acadêmica de nada, não tinha preocupação com rima, com métrica, com ética, com poética. Mas era o que fluía, né? O que fluía, o que vinha da minha mente e o que eu sabia escrever. Porque não tinha, assim, na época eu não tinha conhecimento de ler muita leitura, eu lia muito pouco, na época não tinha muito acesso à leitura. Eu sempre gostaria de ler, muito, mas não tinha acesso a bons livros de poesia, a bons livros de literatura que eu gostaria de ler. Não tinha, assim, então eu vou entrar aos poucos, foi me introduzindo na arte aos pouquinhos. E qual a mensagem, então, que você passava com esse livro de poesia, mostrando as raízes, a cultura nordestina? Ela é uma poesia muito rude, muito simples, muito... Mas de valorização da terra? É uma coisa humana, me preocupava com a resposta social, com o lado social, com o lado social, político. Sem entender o que era política social. Fiquei a falar dela sem saber o que ele estava falando. Já tínhamos uma coisa bem ligada ao mundo exterior, sem ver o que era, pelo mundo interior. Pelo mundo interior, eu vi o exterior. E quais foram as referências naquela época? É, Drummond, já lia algumas coisas de Drummond, através de professores. Já lia Mário Quintana, já lia Olavo Bilac, Castro Alves. Mas você sempre foi ligado às suas raízes, às suas origens, assim, para retratar não só nas poesias, mas depois também na pintura? Fui, sempre fui ligada à raízes. Nunca, nunca, nunca escolhi, nunca esqueci aonde o berço da minha aldeia. Nunca esqueci de onde eu saí, porque de lá, eu não vivi lá. Não tive a experiência de crescer junto com a cidadã, mas eu cresci ao lado dela, em minha terra natal. Mas sempre, nunca esqueci de voltar lá para conhecer como é que é, onde eu nasci, como eu vivi, onde eu vivi, onde eu nasci, como quem as pessoas estavam vivendo. Nunca deixei o meu rio da minha aldeia secar. É, ai que lindo. Muito lindo. Inclusive foi homenageado também em Pacifica, recentemente. Foi uma honra fantástica. Lá foi homenageado com o Filho da Terra, em Lúcio, que mais deslanchou nos últimos anos na cidade. É uma emoção, né? Grande. Não tem tamanho, é ímpar, é soberano. E conta um pouquinho também do seu lado artístico para a música. Na música, na verdade, eu não toco nenhum instrumento. Eu, nos anos 80, eu fui envolvido com música, porque uma banda, uma da Cabeças Errantes, Banda de Rock? De Rock. Banda de Rock, Cabeças Errantes, foi a banda que me fez, me fez muito mudar a música, já me fez muito mudar a música. Só que na banda, eu não cantava, nem tocava. Eu fazia performance, performance poética. Minha performance poesia, e as minhas poesias eram executadas, executadas pela banda, executadas pela banda. Você faz um pouquinho de tudo, assim? A poesia até hoje ainda está presente na sua vida, a arte da pintura? Perfeito. A poesia, a pintura, para mim, é perene. Não tem como fugir disso, é perene, é um jorra, jorra sempre. Não tenho hoje mais um mundo como eu tinha, porque houve algumas modificações radicais na minha vida, mas sempre tendo, sempre buscando a poesia e a pintura como equilíbrio, como fisioterapia, como fisicamente me manter vivo e feliz. É como se fosse um bálsamo para a alma, né? Não é como se fosse, é um bálsamo. É um bálsamo para a vida. Faz bem para você e com certeza para todos que convivem, porque os quadros são belíssimos. Os jardins, né? Você gostou muito desse lado da natureza, dos jardins, das flores? As flores e as cores são rimas, que rimam com amores e com dores também, mas provocam um sentimento que não tem nenhum outro elixir que possa se curar, ou seja, através da beleza, do belo. O belo da arte pode ser transformado em uma sempre pincelada que dá uma cor, uma flor, e eu uso a flor como, sempre, sempre usei a flor como referencial próprio, a minha beleza artística. É um estilo que eu criei de flores miúdas, flores campestres, de momentos de reflexão de cor que provoca os sentimentos, provoca os outros, provoca olhos sensíveis. Tem duas fontes de inspiração que eu tenho peredamente. Uma é a cor, a flor e a minha esposa. Oh, coisa boa. Olha a Alda Maria. Agora, você acha também que, por exemplo, as pessoas têm que ter olhos para ver, assim, ter a sensibilidade para detectar o que está por trás dessa pintura, das cores, da ilustração? Existe na pintura uma coisa chamada empatia e antipatia. A empatia, ali, chega junto de você. Não precisa você ver a arte como técnica, veja como olhos sensíveis, os olhos da alma. Aí você sente a arte perto de você, pela sua empatia com a obra. Exato. Não precisa entender a obra, porque a arte, por si, só ela fala. Quando você fala com ela com os olhos. Cada pessoa tem a sua maneira de ver, de olhar, de sentir a arte. E aí é que está também a magia da arte, né? Perfeito. Cabe aos críticos fazer a sua crítica da obra. Não cabe a ele exemplificar a obra, porque não tem como exemplificar. A obra não tem explicação. A obra, ela fala com você calada. Ela é estática, mas ela está falando com você sempre pelos olhos, pela visão. E como é que é o seu processo criativo, Pedro? Você sente, já sabe o que é que vai pintar? Ou vai fluindo, vai sentindo? Eu nunca na minha vida copiei nada. É? Nunca tentei copiar, porque não consigo copiar. Eu desenho sim, mas não é do meu jeito. Se eu quero fazer um carro, um objeto, eu faço do meu jeito. Por exemplo, um quadro como esse, levou quanto tempo? Aqui é em média de um mês, um mês e pouco. Porque é um quadro grande e requer mais detalhes. E outra coisa, é muito tempo e observação. Não é chegar e pintar. Muita observação, muita observação. Onde é que vai conhecer mais tinta, onde é que cabe mais cor, onde é que vai mexer ali. É muita transpiração. É, inspiração e transpiração. São todos aqui andam juntos, andam juntos. E a gente agora vai mostrar um pouquinho de Pedro Pereira em atividade. Esse momento aí é especial, né? A pintura, a pintura especial é de todos os momentos. Desde a hora que você pega na cor, pega na mão, pega na tinta, a pintura de um pincel já é especial. Porque é a hora que você dá, ponto inicial da sua visão interior da história. Agora, Pedro, você já fez exposições em vários lugares, vários estados e outros países também. O que é que vem? Tem alguma exposição que já está sendo preparada, que o teatro está pensando? Eu estou trabalhando em uma série de trabalhos chamados Jardineiro das Coras. Jardineiro das Coras. É a minha nova exposição. São 150 trabalhos pequenos, tem uma dimensão aqui. 150 trabalhos, mas outros que já são produzidos na década de 90 e 2000. Então, vamos unir o novo e o mais antigo um pouco. Por exemplo, aquele quadro ali, belíssimo, muito bem trabalhado, com cores, com ilustrações. Qual o significado? Aquele quadro, ele chama Janela da Imaginação. Janela da Imaginação, ele dá um retrato original do que é a minha poesia e a pintura junto. Ali eu tenho, cada janela daquela, janela daquela, tem uma paisagem que remete a um mundo muito, muito superior a mim. O mundo de Deus, o mundo que é o mundo espiritual da coisa. Onde a arte nos eleva. São paisagens tanto de diurno, noturno, crepuscular, aurora, boreal. Tem muitos momentos que são únicos, singulares. Não tem, assim, uma palavra que defina essa obra. Essa obra é multicolorida. É muito, muito, muito. Você fica horas e horas assim, não é? Ah, fico. Tentando? Hora e até de dias. Dias e dias. Quando eu me envolvo com a pintura, eu fico preso, preso assim, preso de asas abertas, preso livre para criar. Qual a mensagem que você passa através da sua arte? Que a vida é bela, que o mundo é mais feliz quando você tem as cores como referência. As cores, seja ela multicor ou monocromática, mas elas são cores. As cores têm o mundo, a liberdade de expressão com a cor. E a gente continua a nossa conversa aqui com Pedro Pereira, tendo a oportunidade de sentir, como você falou, sentir um pouco da arte, das cores da pintura e da arte em si. Agora, Pedro, vamos falar um pouquinho também do momento delicado da sua vida, que quer queira, quer não, até também influenciou na sua arte, na sua pintura, que foi o seu problema de saúde em 2002. Sim. Eu tive um AVC quando eu estava no enterro da minha mãe. Eu entrei pacifico, por sinal. Estava no enterro dela, aí tive um AVC, hemorrágico gravíssimo, e vim medicamento para Natal, foi internado, foi internado, foi internado, foi feito um gel. Fiquei incomodando três meses, encontro profundo, durante três meses, que não sabia o que que passava pelo mundo. Durante três meses passei sonhando. É. Sonhando, sonhos absurdos, sonhos imaginários, fantásticos. Foi um desligamento aqui da Terra para os sonhos. Perfeito. Eu fui para outro mundo, outro universo, que não foi com o que eu queria ter ido, mas fui. Foi. E como é que foi esse momento? Não lembro nada do que passou nos três meses. Dos sonhos também? Não, não, não. Eu só lembro depois que eu saí do coma, passei a ter outro mundo, outra vida, outro tudo. Outro Pedro Pereira. E como é que foi, então, depois que você despertou do coma? Quando eu despertou do coma, eu estava, assim, já muito debilitado, não tinha voz, não falava, não via, não tinha ideia totalmente dependente de tudo. Até meus primeiros três meses foi sempre, depois do coma, depois do coma, dependente de tudo. Até que uns amigos, muito, 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 muito do amor, muito da paz, da felicidade, amigos me ajudaram muito. Amigos que não posso citar não, porque são muitos, que merecem todo o meu carinho, meu afeto, gratidão é eterna. Foi um longo processo, né? Um longo. De aprendizado, de uma nova experiência, assim, você que era uma pessoa tão ativa, né? Eclética e elétrica. Aí, de repente, teve essa parada. Esse impacto foi uma coisa muito brutal na minha vida pessoal. E atingiu, não só a pessoa, mas a vida artística do Monteral. Eu tive que reabilitar a pintar, reabilitar a tudo na vida. Mas como é que foi que você despertou, depois do problema, do acidente vascular cerebral, pra voltar a pintar? Logo, logo que eu tive o AVC, eu tive a felicidade de ir muito rápido pra o Sara. Na rede, isso aqui é uma situação só de reabilitação motora. E lá, eles têm a preocupação de reabilitar o que você é, a sua profissão, profissionalmente. O que é que você é? Você é um artista, você vai reabilitar a sua pintura. Lá, eu tive uma grande felicidade de me reabilitar até me conduzir a pintar. Lá, eu me dava um pincel e tinha a vontade pra me pintar sempre. Minha garra foi tão grande, tão forte, que eu pintei muitas obras de arte lá. E fez uma exposição minha no Sara. Foi uma exposição? No Sara, foi. Pacientes, médicos, funcionários, todo mundo. Então, foi uma coisa fantástica e única na vida. Eu expulso lá em 2002. A minha grande beleza da história é que não perdi a minha mente criativa. Não perdi a minha força interior. Não perdi nada. Pelo contrário, eu ganhei muito mais. Agora, foi uma história de superação incrível, Pedro, a sua. Porque você que precisa realmente dos movimentos pra pintar e tudo, você em algum momento teve medo de não conseguir voltar a pintar? Não, porque existe uma coisa, uma coisa não, um ser, um ser superior a nós, mas de Deus. Deus é a fonte de tudo.